E aí galera tudo beleza hoje nós vamos falar sobre o Frank e o Frank CS que basicamente são plugins da Analog Obsession que começaram a partir da ideia desse Frank CS que era de juntar diferentes equalizadores para que a gente tivesse uma banda para cada tipo de equalizador existe uma tradição no áudio de usar alguns tipos de dispositivos aí eles às vezes disputam determinado espaço dentro da história do áudio analógico ou seja dentro de um século e bolinha de áudio e esses dispositivos eles acabaram sendo famosos em determinados tipos de som por conta do que eles agregam seja uma característica de ressonância de um filtro seja o que for a ideia do Frank é justamente essa por isso que ele chamou de FR ANK e basicamente que a gente vai ter aqui é um filtro por exemplo do Helios Type 60 e 9 que é um filtro passivo um high pass passivo a gente vai ter um boost esse high pass se eu não me engano ele vai até 60 50 hertz em 50 hertz ali escritinho e aqui em 60 hertz a gente pode dar um boost ou atenuar também com um EQP1A uma espécie de filtro do tipo do Pultec do EQP1A vocês já conhecem né tem cycles per second inclusive a interface tá bem clara aqui aqui ao contrário do que muita gente diz na internet isso aqui não é uma simulação de API isso aqui é uma simulação analógica de um filtro valvulado da Universal Audio né que antes era o Ray então é um filtro específico para as frequências médias tá ele não simula um API até porque vocês podem ver que o próprio knob dele não tem nada a ver com o knob de um API de um 550 ou de um 560 ou mesmo o sliderzinho do 560 né o 550A o 550B desculpem aí o 560 que tem né os slidezinhos os que é na vertical que tem esses 500 series esse paramétrico né específico da API então nenhum desses filtros aqui é um API é bem interessante a escolha né do desenvolvedor para isso e aqui a gente tem um nível para os agudos né para o shelf no agudo e uma atenuação nos hiper agudos que vai acontecer em ressonância aqui obviamente com esse cara né isso aqui deve ser mais ou menos uns 7200 hertz se eu não me engano deve ser por aí e esse aqui deve ser um por volta de uns 10k 12k tem uma ação famosa né do próprio Pultec quando você tem aquele attenuation e você pode segmentar a frequência separado né no EQP1A do agudo né e no grave não no grave você coloca a mesma frequência para a atenuação e para o boost então aqui a gente vai ver exatamente esse cara eu vou confirmar as informações aqui nessa página ele não especifica qual que é mas pela interface eu já consigo ver que está tentando simular isso e aí basicamente a gente tem a opção de oversample e a gente tem um gain compensation aqui embaixo através desse botãozinho né então basicamente eu vou ligar aqui né o oversample já falei para vocês que eu gosto de usar oversample eu acho muito importante muitas vezes o oversample não sempre mas você gostar do efeito do alai assim ou de algum outro fenômeno do áudio digital que pode ser interessante às vezes esteticamente beleza mas se você quiser tirar aí você liga o oversample tá que no caso aqui é de quatro vezes beleza então a gente vai ter aqui qual frequência só deixa eu dar uma confirmada na frequência ó 12k então o nível é 12k outra em 20 pultech caramba é um pultech modernão desses que tem a atenuação em 20 mil hertz ele poderia ter colocado aqui 20 cs né alguma coisa assim só para a gente ter uma referência e aqui bom dá para decorar também aqui em 12k ou seja um hiper agudo isso aqui é um médio provavelmente com uma largura bem larga né de banda justamente porque esse tipo de filtro ele tinha essa característica é um bel com uma largura de banda bem grande com ressonância e tal então provavelmente por isso que ele optou para a gente ter essa faixa de frequência aqui porque ele provavelmente deve ter achado que era melhor ter uma atenuação no agudo no hiper agudo e um boost também no hiper agudo né que acontecem exatamente em frequências ó de 12 e 20 aí já a região hiper aguda é acima de 10k e aí a gente já tem agora não tem nenhuma faixa que é no agudo propriamente dita ou seja provavelmente esse mid band ele vai pegar essa faixa mais dos médios e dos agudos um pouco tá provavelmente a gente vai ter que trabalhar com ela vamos dar uma trabalhada nesse bumbo aqui ver se é interessante nessa bateria esse tipo de recurso do equalizador e depois a gente vai ver o frank cs logo na sequência vamos lá e aí 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 ele é bacana que ele é tudo sincado com o ver sempre e tal mas além disso né porque tem alguns Os plugins, quando se ativa o oversample, dão umas bugadas. Mas, além disso também, o gain compensation é muito bom. Bem legal, bem legal, bem interessante. Essa largura de banda realmente é grande, como eu havia falado pra vocês. Com certeza ela é grande. Eu vou confirmar depois com o analisador de espectro, mas vocês podem ver aqui, já dá pra ouvir, né, que ela é bem grande. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos ver se a gente consegue setar aqui um nível de... Pra gente poder fazer a compensação de ganho depois e tudo dá certo. Uma coisa que eu senti falta foi a compensação de ganho pós aqui. Isso eu senti falta. Agora, vou dar uma olhada aqui também e ligar todos os meus oversamples. Vamos ver se vai ficar muito pesado também pro processador. Vamos dar uma olhada. Olha, tá de boa. Bem levinho. Vamos tocar ele aqui pra ver se fica levinho. Agora a gente vai compensar o ganho aqui pra poder fazer um antes e depois. Vamos lá. Vou pegar a saída e vou fazer a compensação pra gente poder fazer um antes e depois. Acho que os 6 dBs vai estar bom. Vamos lá. 6 dBs foi demais, né? Vamos fazer um pouquinho menos de compensação de ganho pra gente poder comparar de um jeito mais preciso. Vamos botar 4.5 dBs aqui e ver se vai ser o suficiente. Vamos lá. 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 Interessante, né? Vamos lá. 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 Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Tornar o chumbo ouro Solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Solta teus medos, transforme o peso Eu sinto falta na voz, já até antes mesmo da gente ouvir os outros exemplos De uma frequência de boost no hiperagudo E de atenuação um pouco antes na faixa do hiperagudo De atenuação no agudo também Então não é exatamente um tipo de EQ que eu usaria pra voz Eles tem plugins melhores pra voz do que esse pra mim, de equalização Mas é critério de cada um Eu acho que dá até pra tirar um som legal aqui, vamos lá Solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Solta teus medos, transforme o peso do mundo em som É, ele não tem as bandas que eu gostaria pra poder trabalhar com a voz Então não vou nem mostrar outro exemplo dele com a voz E a gente vai voltar pra percussão porque eu não vou recomendar usar ele na voz É simples assim, eu sou muito franco, não tem enrolação aqui Vamos direto então pra percussão E aí a gente já faz o que realmente ele tem pra entregar melhor Na minha opinião, na minha visão, na minha percepção Bom galera, então a gente vai ver o Frank CS na voz Porque o Frank CS tem mais opções de equalização Justamente por isso que ele complementa o Frank A mesma ideia de processamento no insert, no caso do algoritmo Que vai vir em série Por que eu falei insert? Porque ele tá em insert aqui Então eu vou vir com a voz passando pelo equalizador E depois pelo compressor em série Ele não vai ficar em paralelo, eu não vou colocar ele em outro lugar No auxiliar, etc Então ele tá aqui Eu vou vir e vou equalizar com mais opções E mais flexibilidade de escolha de frequências Ou seja, o mais parametrizável, o meu equalizador E aí eu vou poder equalizar melhor dessa forma Com aqueles mesmos tipos de filtro que tinha no Frank anterior Então aqui eu tenho um Helios Uma ideia de Helios, só que vai até 800 Hz Não é, né? Mas entenderam a ideia, né? Aqui eu tenho um Pultec Aqui eu tenho um Universal Audio Valvulado Aqui no agudo eu tenho um NIV E aqui no hiperagudo eu tenho outro Pultec pra atenuar Vamos fazer então agora uma equalização nessa voz do Ian Fabris Bora lá Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar Mudar de padrão Tornar o chumbo ouro no mundo A revolução Equilibrar e não atropelar O peito é razão Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar Mudar de padrão Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar Mudar de padrão Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar Mudar de padrão Ah, ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos Ah, solta teus medos Transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão A largura desse filtro é muito grande, muito grande Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Tornar o chumbo ouro no mundo a revolução Equilibrar e não atropear Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Massa! Agora vamos usar os dois tipos de compressor que ele tem Ele tem um Tube e ele tem um Solid State Eu vou ligar o Tube Pre e o Tube Compressor Quando eu solto ele fica Solid State, quando eu coloco Tube ele fica Tube Aí pra isso tem que ligar o compressor, obviamente Então a gente vai colocar aqui o mesmo input Eu vou segurar o Threshold e a gente vai começar com Tube Porque Tube é bom pra voz, eu gosto Tube é o quê? É varimu Se você não sabe o que é um varimu Em detalhes, ou as opções, ou as variáveis que você tem entre diferentes varimus A gente explica tudo isso lá no curso completo de mixagem Que você pode acessar no card aqui em cima Ou então no primeiro link da descrição Não vacila, vai lá Porque tá com 30% off, meu 30% off Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, ah, ah Solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Ah, solta teus medos, transforme o peso do mundo em som Será estar aberto a ousar, mudar de padrão Vem algumas frequências no médio, um pouco a mais do que eu queria Porque a largura de banda desse aqui é muito grande Enfim, acho que deu pra entender a ideia, né? Bacana, legal mesmo Agora vamos dar uma olhada nele no mix bus Ou num bus de batera que vocês podem vir usar aí, né? Num bus de percussões Os Franks estão aqui, e aí eu vou usar ele aqui no meu bus E a gente vai direto pra lá agora mesmo, vamos lá Eu vou tirar o EQ porque eu particularmente não gosto muito de usar EQ Tanto assim, né? Num bus de percussão, tá? Muitas vezes é legal, muitas vezes não Como é um drum machine, às vezes é legal Mas eu posso mudar a fase, eu posso acabar não gostando do timbre E aí, uh Então eu prefiro só ir na compressão e já equalizar mais coisas no insert Do que propriamente no bus Eu vou agora com o Solid State Que é pra gente pegar um pouquinho mais de snap, de transiente e etc Tá? Uma coisa mais punch Se o meu pé tá desligado Na entrada aqui, né? Acabei de reparar nisso Na verdade o pré tem na entrada e na saída uma compensação automática de ganho Então ele serve mais só pra colorir E aí por isso que ele deu aquela loucura toda de fase Porque é como se eu tivesse distorcido o monte Então eu vou colocar aqui, ele vem antes do compressor E já compensa o ganho antes de entrar no compressor Muito doido, né? Sinto falta de um automatic gain compensation também na saída Isso é muito importante, gente Nem que ele calibre pra nível de RMS, pico e tenha duas opções É muito interessante isso quando os plugins possibilitam que você calibre pra RMS ou pico Porque dependendo do material você vai querer uma coisa Dependendo da função você vai querer uma outra coisa e assim por diante Quando o automatic gain compensation vem sem nenhuma especificação Às vezes já é bom Porque você mesmo de ouvido vai reconhecer se ele tá baseando em LUFS, em RMS ou em nível de pico Mas muitas vezes ele não vem com nenhuma compensação de ganho E nem quando vem não tem essas opções pra você selecionar Eu acho que isso é importante pro plugin hoje E esse plugin aqui também Eu sinto que a compressão dele acontece com um release meio longo Porque você pode ver que seca mais o material também da percussão Bem como era no Comper antes, né? Eu acho que ele meio que pegou o Comper e colocou aqui nessa mesma ideia desse compressor Agora se a gente usar Tube, ele vai ser uma outra coisa Vamos ver como vai funcionar o Tube Agora acho que a gente consegue dar um brilho a mais na bateria Como um todo, né? Colocando um pouquinho mais aqui de uns 10K, tá? Nesse nível aqui Vamos fazer isso Vai dar um pouquinho de coisa na fase Mas como é no agudo, não vou me importar tanto Porque o comprimento de onda do agudo é muito pequeno E a gente não vai sentir uma diferença tão grande Porque é um drum machine, né? Então se fosse uma bateria gravada Aí eu já ia ficar preocupado com os meus chimbaus Com meus pratos, com as coisas Então não é o caso porque é um drum machine Então não é o caso porque é um drum machine Confesso que quando eu liguei o EQ Eu me surpreendi um pouquinho Achei bem forte a equalização Ela não é muito sutil, né? Vamos colocar aqui pra ver Mexeu bastante na fase Então não sei se eu usaria isso num buzz Assim, pra essa função Eu não gostei do que fez com a fase Mantenha só o compressor mesmo Tirou um tanto dessa sobra do sub-grave, né? Agora vamos tirar o solid state e o pré Pra gente ver Só mantendo o pré aqui Que é um pré, né? Pelo que eu tô entendendo, valvulado Agora o tube não vou botar o compressor não Vou deixar só o pré É engraçado esse VU Porque eu acho que o VU tá me dizendo exatamente a verdade Ele não tá funcionando quase como um VU real mesmo Parece que a redução de ganho que eu tô tendo é mais ou menos essa mesmo Total, né? E o VU geralmente ele dá uma mentida Porque ele pega uma... Funciona mais quase pra materiais que tem mais RMS Né? Esse tipo de meter, né? Aí o meter com LED Ou meter de nível de pico A gente já tem uma outra velocidade de ação Então ele não tá parecendo um VU real Porque eu tô ouvindo Ele diminui 6 dB aqui desse jeito Eu não tô ouvindo ele fazer outra coisa diferente disso Vamos dar uma olhada aqui Se ele mostra a redução de ganho no Studio One Aqui no meu meter Aqui embaixo, né? Vamos lá Não, ele não manda informação pra lá Então não dá pra gente ter uma base, né? De redução de ganho Porque o VST não tá mandando informação pro Dó Gostei Achei legal Mas de novo, esse compressor é meio como o Comper Ele pra deixar material uma pecussão mais seca É bacana Agora, fora isso, não muito, né? Fora isso, ele não vai trazer uma coisa Acho que pra voz, no Tube Foi legal Usar o EQ, bacaninha Ainda não é o que eu faria Mas, vocês estão vendo os plugins Eles vão servir pra várias coisas diferentes Eu tenho certeza que Por exemplo, esse compressor E aquele equalizador na percussão Ele funcionou bem E esse compressor Trabalhando desse jeito Pra deixar mais seca a batera É uma ferramenta já muito legal Que vocês podem colocar No leque de vocês Ficou bem claro isso De ele deixar mais punch Mais seco Achei bem bacana essa parte Ao fato dele não deixar A ressonância vir tão forte do bumbo E às vezes você quer isso Pra um material Onde você vai ter um 808 em cima Onde você vai ter um outro tipo de baixo Em cima, tá? É isso, galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram o vídeo Dê um like aqui embaixo Não se esqueçam da nossa promoção Com 30% OFF Usando o cupom 2023 Aqui no primeiro link da descrição E também não se esqueçam De deixar o like Fazer o comentário de vocês O que vocês estão achando Dessa série de plugins gratuitos A gente vai vir Num próximo plugin No próximo vídeo Valeu, um grande abraço E até mais Tchau, tchau